E aí pessoal, aqui é Lord Belroar e hoje eu trago pra vocês aí o game Castle Crashers. Bom, o joguinho é bem legal pessoal, é muito louco, mistura tipo como se fosse um RPG com hack slash. E inicialmente ele saiu no Xbox e agora tá na Steam. Quem quiser comprar o game é muito show galera, muito show mesmo. Olha um braço aqui mano, vamos lá então. Ouro, nossa. É legal que dá pra fazer combinações de ataque. Aí montaria, tipo... É... Golden Axe, não sei se vocês já jogaram. Joguei muito Mega Drive, que tinha o bichinho pra você montar em cima. Nossa, e esse fortão aí? Vai, vamos matar todo mundo. Aí dá pra tirar as flechinhas. Vai, vem. Vem que eu passo a faca. Nossa mano, o que aconteceu aqui? É, agora fodeu. Nossa. Que louco, mano. Tá, vem. Nossa. Ai. Vem fortão, vem. Quero pegar esse dinossauro aqui. Puta que pariu. Sai mano, sai. Tá, vamos, vamos tentar usar um poder aqui. Aí, tacar fogo nele. Nossa, mano. É, acabei de morrer. Eu sou muito ruim. Não liga aí não, pessoal. Vamos lá de novo então. Vamos lá. Eu não posso perder esse dinossaurinho aí, ó. Ele que é o bicho. Ai, filho da mãe. Nossa, aqui é a cabeça do bichinho. É legal nesse game que dá pra você pegar vários itens. Dá pra você coletar novos itens. É tipo, melhorar sua arma, comprar espada. Nossa, eu já tomei o bicho. Já perdi o bichinho de novo. Puta que pariu, velho. Tá, tem que matar esses pequenininhos. Ah. Tem que matar esses pequenininhos primeiro. É muito foda, meu. Não tem mais maçã. Aí. Esse fortão que é foda, pessoal. Aí, me pegou de novo. Aí, peguei o dinossaurinho. Agora vai, hein. Ó, o dinossaurinho come ele. Vai, vem. Pega o... Segura o Yoshi aí, então. É como se fosse o Yoshi, galera. Do Mario. Toma, seu maldito. Aí, agora a gente pode pegar o dinossauro aqui e sair no pau. Aí, agora a gente ganha dele. Aí, toma. Tá, a gente tem a flechinha aqui. Puta que pariu. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Vai, Yoshi. Se eu tomar uma flechinha dessa, eu tô fodido, galera. Eu caio aqui. Só que o Yoshi é muito foda, galera. Aí, ó. Ele sai comendo todo mundo. Aí, uma banana aqui. Ai. Não vai pegar meu Yoshi, não. Aí. Aí, ganhamos. Vamos lá, então. Puta que pariu. Sai, seu maldito. É, seu maldito. É, acho que compensa ir no machadinho. Que a gente mata mais rápido, né? Vou ficar tirando flechinha, né? Não, viado. O cu do bonequinho é na cara dele, mano. Bicho feio do caralho. O que que tem aqui? Nossa, mano. Descobriu um pet agora. Aí, ele dá umas frutinhas pra mim. Vamos lá, então. Entrar na floresta aqui. Ué, cadê meu Yoshi, mano? Perdiu o Yoshi. Tá, vamos lá, então. O que que é esse maldito aqui? Toma aí. Tá, essa coruja aqui, ó. Não dá pra fazer nada. Ué. Vixe. Cagou, mano. Nossa, nossa, quanta bosta, velho. Sai, vou sair de perto dessa merda aí. Muito louco esse joguinho, galera. É muito foda mesmo. Se vocês puderem, comprem ele que vocês não vão se arrepender. Jogar com os amigos é melhor ainda, pessoal. É muito legal mesmo. Eu tô querendo fazer um gameplay com alguns amigos aí. Ou se vocês aí, inscritos, tiverem o game, a gente pode marcar de jogar. E fazer um gameplay aqui no canal. Vamos lá. Se eu pegar uma marreta. Não, não gostei dessa marreta, hein. É, vou ter que usar ela mesmo. Vai ela mesmo. Que merda, velho. Nossa, mano. Gostei desse ataque aqui. Que que é isso? Opa, uma espada. Gostei dessa espada aqui. Vai ela mesmo. Ó, o viadinho. Nossa, mano. Que nojo. Só merda pro outro lado. É, beleza. Vamos lá. É, chegamos no rio aqui. Tem um pet ali pra mim pegar. Aí. Ai. Nossa, que apelação. Toma, 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 toma. Toma, morre, morre. Aí, arranca a cabeça. Bom, pessoal. É, eu vou ficando por aqui. Esse foi o gameplay com o Castle Crashers. O joguinho é bem bacana. Aconselho a todo mundo que tiver uma graninha sobrando aí. Porque o game não é caro. A comprar. E se você tiver o game. Se inscreve aí no canal. A gente pode marcar de fazer um gameplay. E gravar aqui. Belezinha. Então, pessoal. Um grande abraço pra vocês aí. Fiquem em paz. Fui.